E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui mais um vídeo pessoal, e nesse vídeo é o vídeo de consumo na cidade com o Chevrolet Tracker Premier 1.2 Turbo 2023 pessoal. Só que antes de continuar pessoal, se você vai comprar um carro usado ou semi novo, consulte a placa dele, é nosso parceiro OLHONOCARRO, utilizando o cupom RODRIGOEMICAR para ter 10% de desconto. Ah Rodrigo, o que é o OLHONOCARRO? O OLHONOCARRO, gente, você coloca na placa lá, vai dar seu carro, tem passagem por leilão, indício de sinistro, cesta básica de peça, manutenção, recall e várias outras informações. É muito completa a consulta do OLHONOCARRO, se você não quer ter dor de cabeça após comprar seu carro usado ou semi novo, consulte a placa dele lá, utilizando o nosso cupom RODRIGOEMICAR, você vai ter 10% de desconto, tá bom? Vou deixar o primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado, tá bom? Então vamos embora aqui, gente, começando ali, eu já zerei, já tá gente, nosso teste vai ser no computador de bordo. Bom, vocês podem ver ali, eu andei 300 metros e falou que estava em 17, até parece, né? Até parece, então vamos embora aqui, já começamos com os semáforos fechados, então vamos aguardar aqui. Abriu o semáforo aqui, gente, vamos embora. Vamos embora aqui. Falando aqui, gente, um pouco desse carro, né, do Chevrolet Tracker Premier 1.2 Turbo. Que motor que ele usa? Ele usa um motor, gente, 1.2 Turbo, né, com injeção indireta de combustível, ele gera aí seus 133 cavalos no etanol e 132 cavalos na gasolina e tem um torque de 21,4 kgfm no etanol e 19,4 kgfm na gasolina, tá? Então vamos embora aqui, gente, a gente tá, tô aqui, vamos andar aqui sempre tranquilo, tá? Esse carro aqui que eu acho legal nele, gente, também, né? É o que? Ele é um carro, vamos falar assim, é um carro muito bom pra usar na cidade porque ele tem vários auxílios, né, de segurança, como, é lá, como é alerta de ponto seco, ele tem o alerta de colisão frontal, tá, gente? Então isso eu acho muito bacana também, tá? Então ele tem bastante coisa, assim, que te ajuda, né, o alerta de colisão frontal tá bem legal, ele acende uma luz vermelha ali que espelha ali no nosso para-brisa, então é bem interessante, tá? Só que esse carro aqui é muito engraçado porque além disso, né, gente, esse aqui eu falei dos alertas de segurança, né, ele tem ainda teto solar panorâmico, tá? Retrovisor eletrocrômico, tá bom? Mas, 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 essa versão em específico não tem ar digital, eu não entendi, gente, o motivo de não ter ar digital, tá, é, sabe, não tem nenhum sentido na minha opinião, não tem nenhum sentido essa versão não ter ar digital, gente É, eu não, é, eu sei que aconteceu na época da pandemia, porque tava faltando semicondutores e tal, aí eles tinham duas versões, a Premiere 1 e a Premiere 2, que a Premiere 2 tinha todas as opções Eu não sei se em 2023 eles se mantinham dessa mesma maneira, né, porque esse carro aqui, ele, qual que é, ele falta, ele falta duas coisas que eu percebo, assim, eu não sei se existem outros opcionais Mas é o ar digital e ele não estaciona sozinho, essa versão aqui, tá, ele não estaciona sozinho É, ele tem sensores das laterais, mas é pelo ponto cego, né, e só, ele não estaciona sozinho Então é interessante, daí tem uma câmera atrás do retrovisor aqui, né, que é o alerta de colisão frontal dele, tá Então, gente, daí um carro igual a esse, gente, ele tem um preço aí, é um preço sugerido de 135 mil reais Esse aqui no ano modelo 2023, tá bom? 135 mil reais, tá, preço médio do ano 2023 Sendo um 0KM, ano modelo 2024, cerca de 163 mil reais Mas é, gente, é dinheiro, hein Mas é esse preço aí, dele, dele aí, tá bom? Então, assim, é um carro relativamente caro Olha lá, gente, o alerta de colisão frontal, ó, acabou de, não sei se vocês conseguiram ver, porque o sol tá muito forte Mas ele pisca uma luz aqui em vermelho, aqui no, no parabrisa, bem interessante Que sai da, do, do lugar ali E ele mostra pra você e faz barulho também, obviamente, né Eu não sei se eu falei no início do vídeo, gente, mas é, tá no etanol, tá Tá fazendo um teste no etanol, acho que parou o trânsito aqui Não, não, andou Então, vambora, os alerta de ponto cego sempre funcionando Então, isso é bem interessante, ó Acho bem bacana Tá, vambora aqui, gente Uma coisa, gente, desse carro, que eu fico meio assim com ele Parece que eles copiaram a Vox Você vai, mas, e no que, Rodrigo? É, é copiar a design de carro que já existe, né Porque esse carro aqui é idêntico ao Onyx Plus A Onyx Hatch, a Onyx, qualquer Onyx aí Esses locos É, são todos parecidos Então, isso eu não achei tão legal, sabe Abriu o semáforo aqui Eu não achei tão legal, gente Essa questão do, do internet ser igual a Onyx É muito parecido, tá A única coisa que muda É que o painel aqui é colorido O combidor de bordo Mas, assim, a base, a cor base é a preta Ele tem umas linhaszinhas azuis ali Uma outra cor aqui, uma outra cor ali Mas a base é a mesma É preto com branco, tá Só que esse aqui, ele consegue ser um pouco colorido, né Só também, gente De resto, é basicamente idêntico Idêntico ao Onyx Plus Onyx Hatch aí também Tá Então, é assim mesmo É, no entanto, esse carro aqui Ele compartilha tanto Que ele usa até o mesmo motor, né Nas versões Nas versões De entrada aí Vamos colocar assim, né Esse carro aqui Até a versão É só essa Nesse ano aqui A Premier tinha duas versões, né Motor 1.0 e motor 1.2 No ano modelo 2024 Só a Premier tem motor 1.2 Todas as outras Pelo que eu lembro, né, gente Que eu tô falando aqui Mas acho que todas as outras tem motor 1.0 agora Ainda não lembra a RS ou a Midnight Se tem motores diferentes Eu não vou me recordar agora aqui pra vocês Mas esse motor aqui Quando foi lançado Foi lançado exclusivamente nesse carro aqui, né Hoje em dia já é utilizado também Na Nova Montana, tá Nova Montana também utiliza esse motor aqui 1.2 turbo de 133 cavalos E é engraçado, gente Porque Esse carro aqui Ele é Ele não é tão forte, né Mas tem um bom torque Então o desempenho dele é bacana, sabe Preciso ir na estrada Gostei bastante Abriu o semáforo aqui, gente Vambora Ah, um novo verso Vambora aqui, ó Tranquilo, tá Vamos ver aqui O que ele tá fazendo parcialmente, gente A gente já deu 3.9 km E ele tá fazendo 10.8 km Tá bom Tá até bom O trânsito tá Ó, esse carro tem ponto seco também O retrovisor dele acendendo Eu também tenho O meu tá acendendo Porque o cara faz Tem um carro aqui no meu ponto seco Ele acendeu Então vambora aqui Ele tá bem no ponto seco mesmo Ó, tudo já não tá mais Então a gente pode mudar de faixa O ponto seco ajuda, gente Ajuda demais Hoje eu peguei uma chuva aqui na cidade Assim, eu tava vendo, né Mas assim, já ruim Porque o vidro aqui, né Tava bem já molhado e tal Com bastante água Aí é legal que você sempre sabe Se tem alguém ali Obviamente você não confia Eu olho Eu olho e reolho Vamos colocar assim, gente A gente tem que confirmar Você não pode confiar também Você tem que olhar Tá vindo ninguém Aí tá a luz apagada Provavelmente não tá de boa, né Então é Basicamente é isso aí Vambora aqui, gente Ah é, gente Esse carro aqui Tava falando dele não ter a digital, né Ainda ele tem carregamento Por indução, tá Carregar o em Porsche Ele tem carregamento Por indução Só pra vocês terem uma ideia Então assim Esse carro aqui é muito completo Mas não tem hora de digital Não dá pra entender, gente Não dá pra entender Um carro desse aqui Não ter a digital Mas tá bom, né Tá bom Tem internet embarcada Abriu o semáforo aqui, gente Vambora Não sei se vocês conseguem ver O carrinho verde ali No painel Ele indica que tá tudo ok Com o carro que tá à frente Tá na distância segura e tal Mas se ele ficar laranja Se ela tá na distância Não tão segura, tá Praticamente próximo E é legal Vou mostrar pra vocês E agora vai parar o semáforo aqui Mas quando estiver andando Eu vou mostrar Vou deixar até no menu aqui É só você apertar menu aqui Tem menu de informações do veículo Aí Dá pra gente colocar aqui Na distância Cadê? Aqui, ó Distância do veículo à frente Isso aqui é bem legal Abriu o semáforo aqui, gente Vambora Ó Começa a contar ali Então há mais de 3 segundos Daquele carro É que eu vou virar aqui Mas sempre encontra alguém Quando ele não tá encontrando ninguém Daí ele fica tudo em branco aqui Entendeu? Fica tudo ali Sem ler nada Outro semáforo fechado Abriu o semáforo aqui, gente Vambora Não apareceu ninguém na frente Então ele não tá contando Mas vamos ligar a seta aqui Ó Ele leu já a Hilux ali na frente Eu tô a 45 metros da Hilux 50 metros 55 metros E ele tá contando 60 metros Daí eu não sei se o semáforo vai estar fechado 65 metros Ó O semáforo tá fechado Olha lá Ficou verdinho ali Que eu falei pra vocês Se a gente chegar Daí dependendo Daí ele fica alaranjado Amarelinho Interessante E ele sempre tá lendo, né? Isso que é legal Ele sempre tá lendo Vamos ver Vamos ver Aí ele parou de ler Leu de novo Sumiu porque a gente parou É muito legal isso aqui Essa Hilux tá com um barulhão alto Ficou bravo Outro semáforo fechado Gente, nossa É Toda hora a gente pega um semáforo fechado Impressionante Abriu aqui, gente Vamos embora Falando aqui, gente Conversando um pouco com vocês, tá? Qual Qual SUV compacto vocês teriam? É Um Chevrolet Tracker Um Jeep Renegade Um Volkswagen T-Cross Um Nissan Kicks E um Daicreta Qual desses vocês teriam? Eu, assim, gente Eu não sei Eu realmente não sei Qual que eu teria Assim Eu já falei isso em outros vídeos Eu falo E eu considero O O Jeep Renegade O melhor SUV compacto, tá? Por que, Rodrigo? Por que O pessoal tem muito de apelido pra ele, né? Bom, gente Ele é o único Ele é o único Que usa Que usa Plataformas de carros maiores Do que ele Que é o que ele usa Com plataforma de Compass De Touro De De Commander, tá? Ele é o único Que tem suspensão independente Ele é o único Que tem versões 4x4 Ele é o único Que tem acabamento soft touch Tá? Então, ele Na minha opinião Ele é o melhor Tá? Mas por isso é o melhor Eu não teria os outros? Se eu fosse ter Teria Tranquilamente Porque tudo depende, gente Não é um carro desse aqui O carro desse aqui É tranquilo Eu gostei bastante Demais desse car Ele anda muito bem Ele é Só no interior Que eu não gostei tanto Mas é um carro muito bom É um carro muito bom já Abriu aqui, gente Vambora Vamos ver, gente Um parcialzinho Com o que ele tá fazendo 8.3, gente 8.2 agora Andamos 7km Então, vambora aqui Pézinho sempre leve Tá, gente Eu ando bem tranquilo É, no entanto Eu gravo tudo aí Pra vocês Vocês veem como que eu ando Eu ando muito de boa Bem tranquilo mesmo Então, vambora aqui, gente Então, qual que vocês teriam, gente? Então, eu não sei Porque assim Eu falei pra vocês Eu acho o Renegade melhor Porém O design do Renegade Tem gente que não gosta Eu entendo Eu gosto Eu acho bonito Mais uma coisa Um carro que eu sou apaixonado Eu já falei em outros vídeos Pra vocês É o T-Cross Eu acho aqueles faróis Do T-Cross Highline Maravilhoso Que ele se regula Dependendo do piso do carro Nossa, eu acho maravilhoso Aquele farol Tá, eu acho o melhor farol Assim, eu não dirigi ainda Aquele carro Mas, pelo que aparenta É um dos faróis Mais modernos Que tem Esse carro aqui É meio moderno Ele tem uma regulagem Aqui Tá Ele tem uma luz Esse carro aqui não tem farol de neblina Essa versão Premier, né O que que ele tem Ele tem Quando você liga a seta E o farol tá ligado Ele Ele tem uma Uma luz mesmo Dentro do farol Pra Pra te ajudar ali O lugar onde você tá virando Tá Então é bem interessante Mas Eu Pelo que eu vejo O farol mais moderno É o do É o do T-Cross Não, porque Falando pra vocês, né Porque eu falo Assim que eu tenho Um carro desse aqui também Mesmo eu achando O Renegade o melhor Porque assim, gente Se eu fosse comprar um carro Hoje O que que eu quero Eu quero um carro Eu quero um carro turbo Tá Eu 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 ia querer um carro turbo Abriu o semáforo aqui, gente Vambora É Não, falando pra vocês É Porque esses carros Todos entrariam na minha lista Assim Eu teria que Fazer test drive de novo Mesmo eu tendo dirigido já Sabe Ver como é que seria A oferta de preço, né Óbvio É Mas por quê Porque ó Eu hoje O que que seria importante pra mim O carro desse é turbo Tá Porque Eu considero o turbo melhor Na estrada Pra sair de baixas Aí atrás de caminhão Que minha estrada Aonde eu moro Que é muita pista Simples O carro Deveria ter já Uma certa segurança De preferência Se 5 estrelas No crash test E eu acredito Que todos Tegross Tracker Renegades Todos são 6 estrelas Eu não sei O Creta Nem o Kicks Agora É Teria que ter um farol de LED Não precisa ser o mais moderno Mas um farolzinho de LED Seria bacana Mas seria opcional Vamos colocar assim Se tivesse bacana Se não tivesse Ok Mas de preferência Se o carro tivesse farol de LED E eu gostaria Que tivesse ar digital Porque o HB20 Que eu tenho Hoje tem Então é um negócio Que eu gosto muito Pra viajar Porque você senta Uma temperatura lá E daí Se você está 22 graus Você está de madrugada Que está fresquinho Quando o dia começar a esquentar Ele já esfria Eu acho um conforto Muito bom Dá pra ficar sem Obviamente dá Mas eu acho Pelo preço que está Esses carros Eu não compraria Um que não tem ar digital Então vocês Todos entrariam na lista O Jeep Renegade É turbo Tracker é turbo É Tegross é turbo Aí o Tegross Highline É o que tem farol de LED Mas os 1.0 não tem Aí o Jeep Renegade Todos tem farol de LED Esse carro Do Tracker Só as versões Premiere Então assim Seria interessante Eu admito que eu não sei Qual que eu escolheria Se eu fosse comprar Vou comprar um SUV compacto Não sei Sei mesmo Tá Aqui gente Vou falar pra vocês Aqui o parcial Aqui ó Mudamos 10km Tá Tá fazendo 8.2 No parcial aqui Então vambora aqui Essa é a última vez Que eu vou falar pra vocês Eu vou falar agora Só lá no final Então É isso que eu quero dizer pra vocês É muito difícil escolher Mas todos encaixaria Eu acho melhor Mas não quando teria Por exemplo Esse carro aqui Se eu for comprar ele Não gente Ele é um top Ele é um top de linha Ele é a versão mais alta Com esse motor 1.2 turbo Então Então se fosse um exemplo 10, 15 mil reais De diferença De um Jeep Renegade De um T-Cross Tá falando nisso De um T-Cross ali Eu compraria Porque é seguro É gasolina Sabe A diferença seria isso Então Isso é eu né gente Isso é eu e o Rodrigo Mas é Claro que teria que andar Algo que mais te agrada Porque assim gente Quando a gente testa um carro Assim Eu fico muito pouco tempo Com o carro É meio que assim É um serviço É um trabalho Eu gosto do carro Mas assim Agora Não Vou comprar um pra mim Assim Eu vou comprar um pra mim agora Ah Daí que comprei com pouco gente Porque Você vai ficar com o carro Um tempo Então tem que ser um carro Que você se agrada Tipo assim Você olha pro carro E fala Não Esse carro aqui é maravilhoso Sabe Então Não sei qual que eu teria Né Mas Esses 200x compactos São muito bons Eu gosto bastante Vamos embora Tranquilamente aqui Ele tava laranja Não sei se vocês conseguiram ver Por causa que o Fiesta Já tava na frente Vambora aqui Tá chegando perto Já do final Ah Falando Cara A gente viu todos hoje Com o Renegade de longitude Aparentemente é um longitude O palhuzinho Foi desviado O cara estragado ali Manteve Cortando até agora Basicamente Meio a meio Aos rei das pistas Os dois Dois hein Ai ai Então assim gente É interessante Olha o Renegade lá Um azul Muito bonito O Renegade Das coisas que eu gosto É o que mais tem Porque tudo dele é LED Gente Na frente e atrás Né Ai o T-Cross Tem um farol da frente Muito superior Ai esse aqui também Tem um farol de LED bacana Na frente Tem lanterna de LED De trás Tipo assim É Tem tudo Tem esse ponto positivo Negativo Porta-malas do Renegade É menor Que esse aqui né Ai é É complicado Então pra vocês Que é complicado Eu Eu vou ser ser Na verdade não saberia mesmo Não saberia Vamos embora aqui Jeep Renegade Cadê o Renegade? Deixa eu dar mais pra trás Aqui ó Tá aqui ó Azulia Abriu o semáforo Aqui gente Que eu Assim gente Falando pra vocês O que eu achei Do carro né Assim Na cidade Acho que é um carro Muito confortável Tá Assim Ele é um pouco firme É A suspensão parece Mas não é Um carro desconfortável Direção elétrica Muito boa Câmbio automático Bom também Assim gente Muito raro Assim Só não sei aqueles Dual Logic Lá da vida Que eu nem sei Que nome ele tem Hoje em dia Mas realmente Quando o carro Tem um câmbio automático Convencional Assim É bom Sabe O câmbio é Só se for muito arisco Eu não gostei tanto Eu não gostei tanto Do Do Onyx Eu achei o Onyx muito arisco Não que isso é demérito Mas assim Quando você andar suave Você sai Pesca do Quebra-mola Alguma coisa assim Ele Pesca Ele quer Já sai Sabe E esse aqui Ele não faz isso Ele é bem mais suave Ele é mais suave Assim Ele é perdimento de boa Então é interessante Então vambora Bora aqui Gente Já estamos bem perto Do final Choveu bastante Aqui Lagoas Fica esperto Com um buraco Chove assim Abre buraco Aqui na minha cidade A de vocês É assim também Impressionante Bora aqui Ela é sempre Verdinha Tranquilamente O volante dele Gente Eu achei bonito Mas eu achei Assim Pode dizer Para vocês É fino Sabe O volante Meio fininho Eu não gostei Tanto Assim Mas tirando isso É bem tranquilo Bem tranquilo Abriu o semáforo Abriu o semáforo aqui Gente Vamos embora Tranquilo Tranquilo aqui Vambora aqui Vambora aqui Então tem um buraco Tem um buraco Tem um buraco Tem um buraco Passar sempre na ponta Senão você cai Dentro dele Mas é assim mesmo Estamos bem perto De finalizar Nosso teste De consumo Vocês acham Que ele vai fazer Eu sinceridade Não sei Será que ele vai fazer Mais um metro O metro fala Que ele faz Sete e meio Acho Sete a sete e meio E eu acho Que eu acabei De ele fazer Mais Acho Vamos ver Finalizando aqui Já Bom gente Finalizando Nosso teste De consumo Só para deixar Claro para vocês A velocidade média Foi de 31.8 km Por hora Então vamos lá Vamos lá Aqui A gente andou Todo 15.3 km E ele fez 8.3 km Por litro De etanol Na cidade 8.3 km Por litro De etanol Na cidade Foi muito econômico Muito econômico mesmo Com carro Na cidade Fazer isso Muito bom Bom gente Então eu vou ficando Por aqui Se você gostou Do vídeo Deixa o like No vídeo Se inscreva No canal Aqui embaixo Ativa o sininho Para notificação E até o próximo vídeo Valeu